Capítulo 166 a 168 Em um vazio preenchido com nada além de branco você poderia ver vários pedaços de entulho flutuando e se você fosse mais fundo no vazio, o número de detritos aumenta. No entanto, você também encontraria corpos espalhados flutuando bem próximo aos escombros. Após uma inspeção mais detalhada dos corpos, você notaria que eles eram de várias espécies, com quão diferentes eram seus físicos, mas uma coisa que todos tinham em comum era o quão incrivelmente feridos estavam, com seus ossos esmagados, corpos ensanguentados e membros amputados. Alguns deles até mostraram sinais de estar em coma. Agora ainda mais fundo no vazio, você pode encontrar o único responsável por tudo, já que ele está atualmente cercado por densos escombros junto com uma grande abóbada de cristal. Underline, 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 bloqueando um soco do meu oponente, contraataquei com um chute, mas não percebi que havia caído na armadilha do meu oponente, ele agarrou minha perna e me desequilibrou, e isso permitiu que ele me acertasse bem no queixo, derrubando o eu inconsciente. Abrindo os olhos, me encontro deitado olhando diretamente para uma luz brilhante, forçando-me a fechá-los de dor, antes de abri-las novamente. Eren, então você finalmente acordou, já está dormindo há alguns minutos. Gruindo, agarro minha cabeça e me sento lentamente antes de pegar a garrafa de água que meu pai estava estendendo para mim e começar a beber. Jake, sim, parece que ele me acertou bem. Aya, ótimo, agora meu recorde de carreira é de 5 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Por mais que eu goste de kickboxing, realmente não é adequado para mim, não é? Pai? Eren, bem, não quero ser eu quem vai te contar isso, filho, mas honestamente é o que parece. Porém, só porque você não é tão talentoso no kickboxing, isso não significa que você pode não jogue isso como um hobby, mas se quiser continuar, você sabe que vou apoiá-lo. Agora me diga, onde está o Tok Tok? Jake, na, acho que é hora de deixar meu sonho de lado, eu amo e gosto de lutar, mas se estou tendo tantos problemas só em algumas ligas amadoras, me tornar profissional está fora de questão. Vou ter que encontre outro emprego e comece a praticar boxe como hobby. Você acha que eu diria de boa vontade aquele idiota, prefiro morrer. Colocando a garrafa de água na mesa, me levanto e começo a tirar as luvas antes de ir até minha mochila e guardá-las depois disso. Troco rapidamente de roupa e saio do vestiário com meu pai. Eren, então, já que você decidiu seguir outro emprego como carreira, tem alguma coisa em mente? Não vou perguntar outra hora. Onde está o Tok Tok? Jake, sim, meu amigo James disse que poderia me arranjar um emprego de escritório, e ele disse que paga bem para um novato, então pretendo fazer isso por um tempo. E quem sabe o que mais? Tudo bem, é assim que você quer jogar, vamos ver quanto tempo leva até eu mudar de ideia. Eren, bem, é bom que você já tenha planejado com antecedência, mas se ficar difícil, você sabe que sempre há espaço para você em casa. Jake, eu sei pai, você praticamente menciona isso o tempo todo. Eren, bem, desculpi-me por tentar cuidar do meu filho, talvez eu deva procurar outro jovem que aprecie meu apoio. Eu apenas ri de sua resposta balançando a cabeça enquanto continuávamos conversando enquanto íamos almoçar. Ah, rinain. Underline, 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 underline. Acordando daquele sonho que tive, lentamente abri meus olhos apenas para me deparar com a cor branca, mas não me importei com isso, pois estava muito ocupado tentando focar no estado do meu corpo enquanto também lidava com intenso dor. Sei de meu corpo está em péssimas condições, mas a dor é ainda pior. O que da Demigra deve ter algum tipo de propriedade que potencialize a dor sentida ou algo assim porque em toda a minha vida nunca lidei com uma dor tão forte. Ouvindo gritos ao longe, olho na direção de onde eles vêm e vejo Demigra quase morta segurando o chorono-a pelos cabelos enquanto faz algo com ela que causa uma dor intensa. Mesmo que eu queira ir ajudá-la na minha condição, não há nada que eu possa fazer, até mesmo ficar consciente a uma tarefa em si atualmente. Sentindo o movimento perto de mim, viro lentamente a cabeça e encontro uma mini-21 tentando se levantar sobre alguns escombros com dificuldade. Vou até ela e deito meu corpo próximo ao pequeno pedaço de entulho. Seide, então o que fazemos agora com 21 anos? Você é o mais inteligente entre nós, então precisa de alguma coisa. 21, sou inteligente e não sei tudo. Não tenho ideia do que podemos fazer para detê-lo. Eu esperava isso, mas ainda tinha alguma esperança em meu coração de que ela de alguma forma teria alguma coisa. Lentamente enfiando a mão no meu bolso desejando pegar um feijão Senzu, levei um minuto para perceber que embora minhas calças possam se curar sozinhas depois de serem destruídas, os feijões Senzu não têm esse privilégio. Demigra, TCH, você tem uma mente bastante tenaz, chorono-a, vou te admitir, mas para a sua informação, estou me preparando para este dia antes mesmo de ser selado. Então é claro que fiz planos em caso eu não conseguisse colocar as mãos em Tok Tok, o que significa que você não é mais necessário. Ao ouvir Demigra, tentei me levantar, mas quando consegui, chorono-a já havia sido morta por Demigra, seu corpo estava completamente desintegrado. Eu então vi Demigra criar um portal de onde voa um pássaro parecido com Tok Tok e, porém, ele era completamente diferente em cor e aura. Embora o pássaro não importasse muito, logo após aparecer, foi morto por Denjira. Demigra, uma pena, eu gostaria de ter usado Tok Tok em vez disso, mas parece que não posso deixar tudo acontecer do meu jeito. Mas isso vai mudar quando eu me tornar o verdadeiro deus. Demigra então agarrou o pássaro morto e arrancou seu coração antes de comê-lo. Mas quando vi como todos os ferimentos que ele acumulou nas batalhas anteriores foram curados, eu realmente me senti derrotado. Seide, então, Demigra está realmente prestes a se tornar um deus? Vinte e um aia, é assim que parece, a menos que você tenha algum tipo de ideia? Seide, eu não chamaria isso de ideia, mas como uma última tentativa desesperada do que qualquer coisa, e provavelmente não funcionará de qualquer maneira. Vinte e um bem, então se apresse e comece, Demigra está prestes a começar a atacar o cofre do tempo. Enquanto Demigra curado estava no processo de destruir o cofre do tempo, mini vinte e um, e eu lentamente voamos e reunimos X Kakarot e ambos os Vegetas antes de acordá-los cuidadosamente, já que não queríamos que eles ficassem ainda mais feridos do que atualmente. Eram. X Goku, Ugi, me sinto péssimo. Vegeta, essa dor é insuportável, o que a Demigra fez com a gente? X Vegeta, mal consigo mover meu corpo, não fico tão machucado desde Namekusei. Trunks, Ugi, Seide, vinte e um, onde está Choronoa e quão ruim está a situação? Quando Trunks fez essa pergunta, os outros três ficaram quietos e olharam para nós. Vinte e um, Choronoa está morta, porém o pior é que Demigra conseguiu se curar totalmente e está prestes a destruir o cofre do tempo. No momento em que ela terminou de falar, pude ver como os rostos de todos mostravam sinais de desespero, enquanto Trunks, por outro lado, parecia mais irritado do que desesperado. Vegeta, então perdemos, hein? X Vegeta, TCH, pare com essa bobagem. Enquanto estivermos vivos ainda não perdemos. X Goku, concordo com você Vegeta, mas com a nossa situação, como você espera que lutemos? Até falar é uma luta em si e muito menos lutar. Não podemos vencer todas as batalhas Vegeta. Trunks, então tudo o que podemos fazer agora é esperar até sermos apagados? Seide, provavelmente, mas antes de fazermos isso, há algo que quero tentar primeiro. X Vegeta, TSK, neste ponto eu concordo com qualquer coisa, então deixe isso por nossa conta. Seide deseja experimentar o ritual do Deus Super Saiyan. Pude ver sinais de surpresa e esperança aparecerem em seus rostos, embora isso tenha sido rapidamente substituído por tristeza. Vegeta, sinceramente não é uma má ideia, mas não temos candidatos suficientes, está faltando um, então não vai funcionar. Seide sim, mas 21 pode ser um substituto, e embora ela possa não ser uma Saiyan, ela tem DNA Saiyan, então há uma possibilidade de que funcione. É por isso que eu disse que é uma última tentativa desesperada, não temos nada a perder, então é melhor tentar. Depois disso, ninguém se preocupou em tentar impedir minha ideia maluca, e depois de formar um círculo, todos nós mantivemos nossas mãos juntas. Enquanto todos começaram a transferir seu Ki para o meu corpo, iniciando o ritual do Deus Super Saiyajin. Quando o Ki de todos chegou ao meu corpo, pude sentir como o Ki de todos, exceto 21, se uniu facilmente ao meu próprio Ki. Embora no início o Ki do 21 fosse muito caótico, foi suprimido pelo Ki de todos até que finalmente se acalmou e se juntou ao resto. Uma vez que isso aconteceu, pude sentir algo especial começando a acontecer como o Ki no entanto enquanto isso acontecia. De repente senti uma presença aparecer em meu corpo, não sabia o que era ou de onde vinha, embora não importasse. Quando eu estava prestes a sair do meu corpo, acalme-se jovem Saiyajin, para que o ritual dê certo eu sou necessário. Não me lembro de isso ter sido mencionado quando Kakaroto me explicou o processo de realização do ritual no entanto, através do meu conhecimento de vidas passadas. Ouvi e li sobre rumores do primeiro Super Saiyan. O Espírito de Deus é necessário para que o ritual aconteça. Ter sucesso. Sei de Yamoshi. Yamoshi estou surpreso. Você realmente sabia meu nome, o último que fez essa cerimônia, nem percebeu minha presença e muito menos soube de mim. Sei de bem. Por mais que eu esteja interessado em falar com você, você pode apressar o ritual, o destino da realidade depende se isso pode dar certo ou não. Yamoshi eu sei. É por isso que estou indo o mais rápido que posso. Mas acabei de terminar um quarto dele, seu que mortal é muito, muito maior que o do usuário anterior, então vai demorar entretanto. Há algumas más notícias sobre o ritual. Sei de não me diga que não vai funcionar? Yamoshi não vai funcionar, mas não totalmente. Veja, este ritual só deve funcionar com seis Saiyajins justos. No entanto, há apenas quatro. Você e aquela mulher não são considerados justos como os outros três. Portanto, o ritual estará apenas parcialmente concluído na melhor das hipóteses. Sei de se isso for verdade? O ritual não deveria funcionar? Yamoshi normalmente você está correto. Mas sacrificando o meu espírito, posso substituir os dois Saiyajins restantes. Mas mesmo assim, não contará como um verdadeiro ritual. Então você não acenderá totalmente a divindade como eu, ou o usuário anterior. Sei de então esse ritual foi um desperdício ou não? Yamoshi deixe-me explicar rapidamente. O ritual tem como objetivo acender o Ki, o corpo e a alma de um Saiyan a divindade. Seu Ki está atualmente no processo disso agora, e de alguma forma sua alma é ainda mais poderosa do que um Deus, entretanto, isso é bom, caso contrário esse ritual nem funcionária. O problema é o seu corpo. Seu corpo permanecerá mortal, e o corpo de um mortal simplesmente não pode conter Deus Ki. Mesmo que você tenha provavelmente o físico mais forte entre os Saiyajins, você não é diferente. Seu corpo será destruído por tentar conter Deus Ki. Sei de então esse ritual realmente foi inútil. Yamoshi eu não diria inútil, pois mesmo que seu corpo seja destruído, não será imediato. Você ainda será capaz de matar aquele homem se for rápido o suficiente. Porém apenas um alerta, quanto mais poder você usar, mais rápido seu corpo será destruído. Sei de então, tudo que devo fazer é matar Demigra rapidamente. Isso deve ser possível, espero. Yamoshi parece que a hora de eu desaparecer de verdade, foi uma última conversa divertida, mas não tenho mais nada, meu espírito já se foi. Só espero que você consiga destruir aquele homem. No momento em que ele ficou quieto, sentiu que dentro do meu corpo de repente ficar em silêncio antes de explodir violentamente quando começou a devastar o interior do meu corpo, e por mais doloroso que fosse, não poderia ser comparado à dor que senti que Demigra infligiu. Meu. Sei de eu vou matá-lo, Yamoshi. Abrindo os olhos, a primeira coisa que noto é como os ferimentos que acumulei desapareceram. Embora com aquele Deus Ki dentro de mim não demoraria muito para que eles aparecessem novamente, porém, a quantidade de poder que senti sob meu controle, era de outro mundo, para dizer o mínimo. Eu podia sentir as restrições ilusórias do tempo ao meu redor quase desmoronando com apenas um simples aceno de mão. Com esse poder, tive a sensação de que poderia destruir uma linha do tempo inteira se realmente desejasse. Sábio agora eu entendo o que Kakaroto quis dizer quando disse que nunca soube que existia um mundo como este. Por mais que eu quisesse testar meu poder, eu podia sentir o limite de tempo imposto a mim pelo meu próprio corpo e com uma estimativa. Provavelmente poderia viver por mais uma hora atualmente, mas mal estou usando força, então eu tenho certeza que minha luta com o Demigra fará com que ele diminua enormemente. 21 – Parecia que o ritual foi um sucesso. Agora pare de perder tempo e vai enfrentar a Demigra. Depois de dar uma olhada em todos, sorri e saí do meu lugar, movendo-me tão rapidamente que momentaneamente fiz com que um buraco na linha do tempo aparecesse antes que ele se reparasse. Aterrissando ao lado de Demigra que quase conseguiu destruir o cofre do tempo, ele rapidamente se virou ao perceber minha chegada, embora não parecesse nem um pouco intimidado. Demigra, parece que você de alguma forma tentou se tornar um deus, mas só conseguiu até a metade. Mesmo que eu não te mate, seu próprio poder destruirá seu corpo, o que acho bastante engraçado. Seide, você está certo sobre isso, não tenho muito mais tempo de vida, mas tudo bem, já terei matado você antes de atingir meu limite, então não há necessidade de se preocupar. Sorrindo para ele, assumo minha única posição de luta e me preparo para atacá-lo. Demigra, que assim seja, depois de matar você, finalmente não haverá ninguém que impeça meu plano de me tornar um deus verdadeiro. Com o aceno do cajado de Demigra, ele se preparou também, e um segundo depois, nós dois atacamos um ao outro, iniciando a última batalha que decidirá o destino da realidade. Atacando Demigra, assim que chegamos perto um do outro, bloqueei o bastão com que ele me atacou, ao mesmo tempo que o chutei na barriga. Ele recuou bem a tempo de desviar do meu chute, mas não terminei, pois atirei um o que disparou contra ele com a sola do meu pé, e ele não conseguiu se esquivar a tempo. Sei de Deus que realmente é incrível, praticamente não precisei de nenhum esforço para formar aquela explosão de Ki. Com um sorriso malicioso, olhei para trás de Demigra, que tinha acabado de se orientar e tentei chutá-lo na lateral, mas antes do meu ataque acertar, senti meu corpo ficar momentaneamente lento, e essa janela de oportunidade foi suficiente para Demigra me acertar com seu golpe. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo, mas quando vi o sorriso maligno aparecendo no rosto de Demigra, eu sabia que ele tinha algo a ver com isso, e pelo conhecimento, eu sei sobre Demigra. Imaginei que tinha algo a ver com magia de tempo e espaço. Inclinando a cabeça para o lado, desviando do cajado de Demigra, estendi a mão para agarrá-lo e estava prestes a puxá-lo para mais perto de mim. Mas quando fiz isso, senti a mesma sensação de lentidão de antes, já que estava esperando isso, não fui pego de surpresa. Sábio com a percepção aumentada que Deus que me deu, posso dizer que ele está manipulando as restrições de tempo ao meu redor para aumentar, tornando o tempo mais lento ao meu redor, isso pode ser um problema. À medida que a batalha avançava, sua habilidade de desacelerar um pouco o tempo ao meu redor o ajudou muito na luta, permitindo-lhe escapar de muitos ataques que teriam causado ferimentos a ele, ao mesmo tempo que lhe deu a chance de me atacar. O que piorou foi que eu fui o único que sofreu danos até agora durante a luta, do próprio Demigra e também do meu próprio poder. Dando um soco no rosto de Demigra, mas como sempre, logo antes do meu ataque acertar, ele desacelerou o tempo ao meu redor e me chutou no estômago, me fazendo voar vários metros de distância antes que eu conseguisse me segurar. Demigra, se isso é tudo que você tem, então estou decepcionado, pensei que você poderia realmente me dar uma boa luta, deixa pra lá, vou acabar com você agora mesmo. Escondidos atrás de um pedaço de tamanho decente de um prédio destruído que fazia parte da cidade de Tok Tok, assistimos a batalha entre Demigra e Seide, e mesmo que não pudéssemos acompanhar seus movimentos quando Demigra chutou Seide para longe, eles pararam momentaneamente de se mover, permitindo-nos ver claramente ambos. 21. Ugg, isso não parece bom, Seide é o único ferido atualmente. Vegeta, Seide está bem. X Vegeta, o que você quer dizer com Seide está bem? Ele parece bem para você. Vegeta, TSK, o que aconteceu com ele aconteceu com Kakaroto quando ele alcançou SSG pela primeira vez. Ele atualmente não consegue controlar adequadamente seu poder. X Goku, então, você quer dizer que esse tempo todo ele não usou todo o seu poder? Vegeta, você viu o que ele fez quando foi enfrentar Demigra, só de voar ele conseguiu abrir um buraco na própria linha do tempo, Seide definitivamente está se segurando, porém, só não tenho ideia de quanto. 21. 1. Vamos apenas torcer para que a quantidade de poder que ele está retendo seja suficiente para derrotá-lo. Depois disso, ficamos quietos e continuamos observando a batalha que decidiria a realidade. Underline, 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 underline. Seide. Ha ha ha, desculpe por isso, você vê, é a primeira vez que uso o Ki de Deus, e mesmo tendo muito conhecimento sobre isso, controlá-lo sozinho é bastante difícil, especialmente porque meu Ki não é apenas o Ki de Deus normal, é lendário. Mas está tudo bem agora, tenho tudo sob controle, então posso finalmente começar a lutar de verdade. Dando um tapinha na área onde Demigra me chutou, eu fiquei em uma posição de energização e liberei todo o meu Ki, fazendo com que o espaço e o tempo ao meu redor e de Demigra fossem destruídos instantaneamente. No entanto, fiz questão de não ficar muito selvagem como fiz. Não quero matar os outros. Olhando ao nosso redor, percebi que não estamos mais na mesma dimensão, estamos agora dentro do vazio, o mesmo lugar onde foi realizado o top, um lugar onde o tempo e o espaço não existem, embora já que estou aqui o espaço deveria existir, mas o que eu sei, não sou um anjo nem um cientista genial. Seide Hug, tudo bem, isso doeu, provavelmente não deveria ter feito isso, mas eu precisava mudar de local, caso contrário, não teria sido capaz de lutar de verdade contra Demigra. Ignorando a dor que meu Ki me causou, foquei em Demigra ao longe, que não parece mais tão confiante como antes, agora parece estar levando essa luta incrivelmente a sério. Seide, eu te disse, você já estará morto antes do meu tempo acabar. Sorrindo junto com um pouco de sangue escorrendo do meu lábio, eu olho para trás de Demigra e o chuto à distância, e agora, como estamos no vazio, não preciso me preocupar com ele tentando manipular o tempo ou o espaço ao meu redor. O que significa que tudo se resume a uma briga à moda antiga, algo em que tenho certeza de que não perderei para ninguém. Voando atrás dele, eu dei um soco no rosto de Demigra, porém, ele bloqueou com seu cajado, ainda assim, a força do impacto o fez voar para longe mais uma vez. Quando o alcancei novamente, ele tinha acabado de se conter, e eu aproveitei essa chance para aparecer na frente dele e acertar uma cotovelada violenta no estômago, fazendo-se inclinar para frente com dor enquanto desferia um soco. No entanto, eu não terminei com ele, pois agarrei seu tornozelo e olhei para ele enquanto um sorriso maligno adornava meu rosto. Sei de não sei se os cais são biologicamente iguais ao Saiyan ou aos homens humanos, mas não vai doer tentar. Com isso, eu puxo seu corpo para baixo com força total enquanto sua virilha pousa no meu joelho, enquanto olho para seu rosto para ver sua reação, embora, infelizmente, parecesse que ele não tinha nenhum órgão reprodutivo, caso contrário, esse movimento por si só teria terminou a batalha. Agora eu não sou de jogar sujo assim, mas se o seu objetivo é apagar toda a realidade, a mesma realidade onde minha família e amigos vivem, então eu não dou a mínima. Embora parecesse que ter um lado dominado na batalha o irritou quando ele liberou violentamente seu Ki, embora meus instintos já tivessem me avisado com antecedência. Então eu fugi antes que ele pudesse me acertar. Olhando para ele, eu vi agarrar seu cajado com força enquanto olhava para mim com olhos cheios de fúria e loucura. Vendo isso, eu apenas ri antes de voltar para ele, com a intenção de começar a batalha mais uma vez. Quando a batalha recomeçou, continuei tendo vantagem na luta, porém, agora que Demigra sabia que eu era mais forte que ele. Ele parou de atacar e ficou completamente na defensiva, provavelmente tentando sobreviver até que meu corpo se destruísse. Quando percebi sua estratégia, apenas sorri enquanto abandonava qualquer parte da minha defesa, indo com tudo para a ofensiva, embora isso pudesse ter sido um erro, pois diminuiu ligeiramente meu limite de tempo. Porém, enquanto lutava contra o Demigra, tentei dar um soco nele com o braço esquerdo, mas percebi que havia perdido a sensação vinda do braço esquerdo. E logo depois aconteceu mesmo com a perna direita, porém nunca diminuí a velocidade. Diminuir meus ataques, já que meu corpo foi desligado lentamente, foram apenas lembretes para mim de que meu limite de tempo está chegando ao fim, e na verdade, fiquei ainda mais brutal durante a luta. Depois de quem sabe muito tempo, a luta finalmente chegou ao fim, com Demigra e eu parados a dezenas de metros de distância um do outro. Olhando para Demigra gravemente ferida a minha frente com apenas meu olho funcionando, do qual mal consigo ver, tentei abrir a boca para falar, mas tinha esquecido que havia perdido a maioria das sensações por todo o meu corpo. Se você pudesse me ver de uma perspectiva de terceira pessoa, veria todos os membros, exceto meu braço direito pendurado ao lado do meu corpo, flácido, enquanto meu corpo também está inteiramente coberto por pedaços de órgãos e sangue, principalmente meus órgãos e sangue. Seide cheguei no meu limite, estou prestes a morrer, a maioria dos meus órgãos foram destruídos e meu coração mal bate mais, mas ainda não matei a Demigra, he he, eu tenho um ataque final que resta dentro de mim, vamos acabar com ele. Ao longe, pude ver um Demigra embaçado fazendo alguns movimentos estranhos com a cabeça, não consegui deduzir o que ele estava fazendo, mas presumi que ele provavelmente estava fazendo algum tipo de monólogo sobre como venceu, e meus instintos estavam concordando com o meu. Movendo meu braço direito quase paralisado para o lado, começo a derramar o resto do meu ki divino em minha mão e começo a carregar o fluxo de plasma mais forte que produzi. Demigra à distância começa a fazer o mesmo e converge todo o seu ki em um único ponto também, depois de provavelmente meio minuto depois. Nós dois paramos simultaneamente de carregar nossos ataques finais e os lançamos um contra o outro. Seide string plasma. Demigra, jato de energia. No momento em que minha onda de ki colidiu com a esfera gigante de ki de Demigra, paramos imediatamente enquanto o poder absoluto que irradiava no centro da colisão fazia com que aparecessem distorções no próprio vazio no entanto, ignorei isso, pois minha prioridade era derrotar Demigra, neste momento, pois cada momento que passava aumentava as chances de vitória do Demigra. Seide vou ter que usá-lo, bom, tudo bem, pelo menos tenho certeza que vou derrotá-lo com isso. Enquanto ainda estou na luta de ki com Demigra, fecho meu olho aberto e imagino tudo pelo que estou lutando. A terra, os amigos, eu mesmo, Nala e o mais importante. Minha garotinha Mia, a quem prometi que nunca permitiria. Alguma coisa ruim acontecesse com ela novamente. Abrindo meu único olho, olhei diretamente através de todo o ki voando por toda parte, e me concentrei apenas em Demigra, antes de canalizar meu verdadeiro poder. No momento em que fiz isso, minha massa cresceu ligeiramente junto com meu cabelo levemente espetado, e meu ki aumentou muito. Instantaneamente eu coloquei todo o meu ki no meu ataque, usando tanto ki que ele começou a jorrar de todo o meu corpo, já que minha mão não era suficiente para expelir tudo. Sebuan, ai. Com a enorme quantidade de ki que adicionei ao ataque, ele devorou instantaneamente a esfera de ki de Demigra enquanto continuava a avançar em seu caminho para Demigra. Como meu ataque chegou perto dele muito rápido, ele não teve tempo suficiente para se esquivar, então se manteve firme e tentou bloquear o ataque, mas não adiantou, pois rapidamente o envolveu também. Vários segundos depois, quando não senti mais o ki de Demigra, parei de atacar, fazendo com que minha onda gigante de ki se dissipasse, embora no momento em que o fiz, senti meu coração explodir em meu corpo, informando-me que havia chegado ao fim. Enquanto flutuava sem vida no vazio, senti 21, X-Cacaroto e os dois vegetas chegarem perto de mim, embora eu não pudesse vê-los porque meu único olho restante ficou cego. Eles apenas flutuaram ao meu redor tentando consertar meus ferimentos, mas foi um esforço desperdiçado. Eu já posso ver o caminho para o outro mundo se formando diante de mim agora, bem, não como se eu pudesse dizer isso a eles. 21. Parabéns, Cupcake. Você derrotou Demigra e salvou toda a realidade, embora aparentemente não tenha sido fácil. Sei de Hei Hei, eu gostaria de poder viver, o Zenkai que eu receberia seria enorme. 21. Mesmo quando você está prestes a morrer, é isso que você está pensando. Você e Saiyajin são realmente uns brutos. Sei de tanto faz, de qualquer maneira, estou prestes a ir para o céu, ou para o inferno. Quem sabe, não importa, certifique-se de me desejar de volta a vida depois de alguns meses. Eu sei que Nala vai ficar com raiva e triste por eu ter morrido poucos meses depois de nossa família se reunir. 21. Bem, mesmo você sendo meu inimigo, não me importo de fazer isso já que é o seu último desejo. Além disso, estou prestes a fazer um banquete com o seu corpo. Eu não respondi a ela porque minha alma já havia deixado meu corpo flutuando até o caminho do outro mundo, olhando para baixo. Eu pude ver completamente meu cadáver incrivelmente ferido prestes a ser devorado por 21 enquanto os outros três tentavam pará-lo, mas não aconteceu. Não importava, pois meu corpo começou a se desintegrar diante dos olhos de todos, para a grande raiva de 21. Sei de ha-ha-ha, ela realmente achou que eu permitiria que ela conseguisse uma refeição pela qual ela não trabalhasse, idiota ganancioso, mesmo que eu pudesse tornar minha presença conhecida como uma alma. Decidi simplesmente ir para o outro mundo e tratá-lo como férias antes que eles me desejassem de volta à vida, embora eu tenha que lidar com aquele idiota do cacaroto. Sei de falando no diabo, o demigra não seria considerado o diabo? Seja como for, depois daquela luta, não quero mais pensar nele. Ao longe, eu pude ver uma longa fila de almas, e raramente haverá uma alma com um corpo real como o meu, e cacarote que está à distância. Sei de ha-ha-ha, não quero passar alguns meses sozinho com esse idiota. Underline, 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 underlay. Nala, onde você vai, Sei de? Sei de, vou lutar 21, quer assistir? Mia, posso ir assistir? Seide, sim. Nala, Aya, vocês dois estão brigando. Não, irei para a casa da Bulma em breve para ajudar em um de seus projetos. Apenas certifique-se de manter uma distância segura da batalha, Mia. Mia, eu sei mãe, agora anda pai, quero assistir. Depois que Nala nos beijou na bochecha, eu rapidamente saí de casa junto com uma insistente Mia seguindo atrás de mim, disparando para o céu. Eu olho para a terra abaixo e um leve sorriso não pôde deixar de se formar em meu rosto. Já se passou um ano desde a minha briga com Demigra, e dez meses desde que me desejaram voltar à vida, as férias após a vida não foram tão ruins. Mas teria sido melhor se Kakaroto não estivesse tentando lutar comigo o tempo todo. Vês, normalmente eu obedeceria, mas já me cansei de lutar um pouco depois de derrotar Demigra. Quando me desejaram voltar à vida junto com Kakaroto, Nala ficou de fato um pouco irritada, mas ela tinha se acalmado durante minhas pequenas férias de dois meses. Mas fui forçado a ir em alguns encontros humanos com ela, era chato, mas Nala estava se divertindo, então fiquei quieto. Depois disso tudo praticamente voltou a ser como costumava ser, antes de tudo enlouquecer com a chegada de Mira, assim, falando em Mira. Aparentemente depois que eles quebraram a fenda do tempo, eles apareceram perto da terra. Como Piccolo estava lá, eles brigaram e ele o matou, mas o que é uma loucura foi depois de enterrar o corpo deles. Os cadáveres deles desapareceram do planeta vermelho alguns dias depois, ninguém sabe quem fez isso, mas estamos de olho. Além disso, os anjos eu juro que eles são uns filhos da puta pelo que fizeram, mas quer saber, sempre que penso neles fico incrivelmente irritado, então vamos mudar rapidamente de assunto. Como o ritual não foi um sucesso total, eu não tinha nenhum ki divino quando fui trazido de volta à vida, o que é bom, caso contrário. Eu teria morrido logo após ser trazido de volta à vida. Além disso, se algum dia eu quisesse Deus ki, posso apenas fazer o ritual, porém, nem sei se é possível sem o espírito de Yamoshi. Embora eu esteja mais interessado em ver até onde posso levar meu ki mortal, é muito mais desafiador assim. Sim, além do que divino, apenas os anjos podem me dar uma luta, e não quero interagir com eles por muito tempo. Às vezes, Mia, pai preste atenção que chegamos. Saindo dos meus pensamentos, olho para os arredores e percebo que não há nada além de montanhas e deserto, pousando no chão bem ao lado de Mia antes de uma grande montanha. Nós dois olhamos para cima apenas para encontrar 21 parado no topo da montanha olhando para nós. 21 finalmente chegou o cupcake, e parece que você trouxe a pequena Mia para assistir, deve trazer seus filhos para o trabalho. Seide, chega de suas piadas ruins. 21, já que você queria tanto uma revanche, vamos começar a batalha, embora eu deva dizer que você escolheu um lugar incrível para a batalha. 21, re re, como não escolher o local onde foi nosso primeiro encontro, lembro de brincar com você durante a batalha, momentos divertidos devo dizer. Zombando de sua declaração, faço sinal para Mia dar um passo para trás, e depois, coloco-me em posição de luta enquanto olho para 21 parado no topo da montanha. Seide, vamos, não tenho o dia todo, pretendo ir a um buffet livre mais tarde hoje, é grátis se você puder comer mais de 5 quilos de comida. 21 apenas revira os olhos e fica em posição de luta também enquanto olha para mim com seu sorriso sádico. Vendo isso, não pude deixar de sorrir de volta também. Ficamos assim por alguns segundos, estava tão quieto que dava para ouvir o vento soprando. Mas então, do nada, desaparecemos de nossos lugares e atacamos um ao outro, ambos com grandes sorrisos em nossos rostos.